Fala aí Platinovski, cê tá bom bem? Começando aqui mais um vídeo de Leste, bom tropa, começar aí a deixar pra vocês galera um ótimo final de semana, um ótimo início de semana na verdade né tropa, que a partir de amanhã bem já é segunda-feira, Platino, é feriado né Platinovski, então cê não vai ter aula, não vai pro serviço né Platinovski, pra quem trabalha aí pra prefeitura, governo, esse tipo de coisa, não vai trabalhar né Platinovski, que é carnaval, não vai ter carnaval, mas tem feriado né Platinovski, então o Platinovski vai ter muito tempo pra usar hack no Leste né Platinovski, é a única coisa que cê faz ultimamente, não é Platinovski, não admite bem, tô sabendo que cê tá usando hack no Leste, não é Platinovski, não é Platinovski Virou moda agora os Platinovski usar hack né tropa, infelizmente né, mas fazer o que? Jogo com ou sem hack não faz qualquer diferença nesse jogo né tropa, infelizmente essa é a realidade do Leste, ó Platinovski chegou aqui ó, Platinovski vem aqui, vem, corre, tava nas minhas costas né, tome, nas minhas costas não, tava, não, tava atrás de mim, não sei o que eu vou dizer, meu Deus do céu, socorro, Platinovski tava perto de mim, Platinovski, corre bem, tô usando aqui as, as coisas que cê recebe, ó toma, tomou 56, vem, mais uma cê mostra o bosta, vem, toma, eu morrei com a bosta, isso, usa o revê, ó bugado ó, ó, dando soca, sozinho, tá bugado aí Platinovski, tome, morreu com a bosta, coitado, tá xingando muito o Leste numa hora dessa, aí ó, Platinovski morreu pro Alfa, por quê? Foi por causa que o Alfa tava usando hack? Não, foi por quê? Foi porque o jogo dele bugou tropa, tá vendo, é o que eu falo pra vocês, com ou sem hack, um Leste não faz qualquer diferença, eu morro direto, principalmente no outro mapa lá, quando eu vou lá em base militar, outro Platinovski, deixa eu matar logo ele aqui tropa, vem aqui, vem Platinovski, vem, briga de cego ó, tome, ixi, morreu com a bosta Platinovski, tome, é em militar tropa, eu não vou você vai fazer o cartão lá, né, tem um, um negócio tipo uns concretos caídos, né tropa, toda vez que você vai passar lá, dificilmente você vai conseguir passar uma vez lá, sem tomar liberação automática, né tropa, sem morrer do nada, e aí eu te pergunto, você morre lá, por quê que você toma liberação automática? Foi porque um hack passou lá e te deu liberação automática? Não Platinovski, você morreu, tomou liberação automática por causa de bug, né tropa, é por isso que eu falo pra vocês, com ou sem hack, o Leste não faz qualquer diferença, os hacks nesse jogo tropa, é como se fosse apenas mais um bug, tá, então por isso que eu falo pra vocês que eu não ligo, porque com ou sem hack, não muda nada, bom galera, infelizmente eu não consegui achar nenhuma máscara aqui ainda, eu espero que tenha uma máscara aqui dentro da sala verde, né tropa, e pior que não tem, ó, porcaria, lascou-se, e esse servidor aqui tá lotado de hack tropa, infelizmente, né, mas fazer o que? Servidores em fúria, tá galera, eu não vou mais jogar o estilo de servidor tropa, muita gente que fala, ah, mas joga o servidor padrão, galera, servidor padrão, nossa senhora, o que acontece no servidor padrão, galera, tem hack da mesma forma tropa, só que tem hack, que os caras não, às vezes nem percebem que é hack tropa, e eu como já jogo há muito tempo esse jogo, eu sei que é hack tropa, então, eu sei que tem muitos hacks com todos os servidores, galera, antes de eu entrar no servidor, eu testo todos os servidores, e todos eles tem hack, o problema é de você começar um servidor padrão de 15 dias tropa, é você ficar 15 dias farmando igual um doente, ficar dias ali farmando tropa, porque o farm é muito demorado, né, como vocês sabem, o servidor padrão é 120 de sulfuro, que você consegue por cada pedra de sulfuro tropa, então, você upar sua base pra ferro, dá um trabalho danado tropa, eu falo isso pra quem joga solo, bom, galera, já tem base onde eu ia fazer a minha, ó, o cara tá, ó, o cara tá mexendo a base, deixa eu colocar um gabinels aqui já, ó, mas a fundação alta não tem como dar going depth não tropa, não dá pra subir, foi pra quem, surpresa, chega, toma, libera a banda, libera a banda, libera a banda, libera a banda e morreu a bosta, a porta sem cadeado, vai pra gente, não uso o reviver, vai, então, morreu a bosta, opa, obrigado pela pistola, bandagem, Ih, não nasceu na base, eu acho que não tem cama ainda, coitado, tava fazendo a base agora, nossa, tem mais loot que ainda tropa, colocar um gabinels aqui pra ele não arrumar a base, daqui a pouco eu venho aqui e tiro o gabinels, deixa eu ver se tem muito loot, dá pra levar lá o tropa, peça, combustível, essas coisas que eu preciso muito, né, meio rápido, nossa senhora, tá cheio de farm, coitado Platinovski, meu Deus Platinovski, como é que eu saio pro lado de fora da sua base, não olho a report, vou colocar minha base de fundação alta também, galera, outra dica pra vocês, viu Platinovski, só que é uma dica, galera, pra vocês não tomar, Não perdi a base pra vocês, galera, assim como eu perdi minha base lá naquele servidor que eu mostrei pra vocês, né, no servidor passado, é, colocar espinho, galera, faz um quadradinho igual eu tô fazendo aqui, ó, e upa pra ferro mesmo, fica ali farmando, vai guardar seu loot, ah, tô pegando outro gabinete, deixa eu quebrar aqui, é, faz um javanzinho ali, galera, e na hora que você for fazer a sua base mesmo, que você vai fazer lá do lado, primeiro você coloca espinho no chão, tá, tropa, aí você coloca um teto e enche de espinho nesse teto, aí depois você coloca o loot em cima, tá bom, e aí você coloca um rastrador, mesmo que seja um rastrador de doze, tropa, coloca um em cima e outro embaixo, tá bom, e aí você não vai ter perigo da Daquele tipo de racket, que dá aquele famoso ride, né, tropa, sem ridear direto o gabinete, né, o problema, galera, que quando esses racket conseguem uma bazuca, eles conseguem te ridear pela fundação aí, simplesmente ir lá e roquetar a fundação, é, com uma bazuca só, uma rocket só, eles conseguem quebrar a sua base, tá, tropa, e não importa se é rocket de alto ou rocket de baixa, tá, uma roquetada ele quebra a fundação na sua base. Bom, tropa, mas como eu tava falando pra vocês, como é que, por que que eu tô jogando agora é só o servidor furo, tropa, deixa eu ridear isso aqui, galera, eu vou ver se eu consigo achar o gabinete do platinose aqui, porque eu quero fazer minha base aqui, galera, depois da base principal, né, é, o servidor padrão, galera, como eu tava falando pra vocês, você vai farmar, você demora muito, tropa, principalmente pra quem joga solo, você demora pra caramba, tropa, não tem mais nada aqui, ó, só o gabinete mesmo, ó, vambora, vou nem ridear isso aqui não, vou esperar que vai trair decay, acho que não vai nem nascer aqui de novo, é, então, galera, o servidor padrão, você vai demorar muito, tropa, principalmente pra quem joga solo aí, vai demorar pra caramba, né, tropa, pra conseguir, é, é, eu passo a base ali, pra conseguir farm, pra você ridear alguma base grande, esse tipo de coisa, e quando você conseguir, galera, já vai ter passado uns 3, 4 dias, no segundo, terceiro dia, galera, já consegue achar aí refinador titânio, tropa, então, você não vai mais conseguir ridear base nenhuma no servidor, enfim, você vai ficar ali farmando à toa, tropa, sem conseguir ridear ninguém, o máximo que você vai conseguir fazer, vai ser ridear jarvan de pedra, de ferro, no máximo aí, uma base de steel que tiver, mas se o cara tiver de, é, no segundo, terceiro dia, tropa, todo mundo já tem titânio, tá, a base tá tudo de titânio, pra quem joga solo, já não vai mais ridear, tropa, é impossível. E servidor, é, blood, galera, o servidor também, o servidor blood é um servidorzinho que dá pra jogar também, porém, também tem hacker, tropa, então, se for jogar um servidor blood ou um furia, que o farm é mais rápido, eu prefiro jogar um furia, tropa, ah, mas tem muito hacker, galera, qualquer servidor tem hacker, a diferença é que no furia eu não vou perder tanto, tanto tempo da minha vida, eu vou ficar ali, eu pego uma pedra, se eu furia, em questão de meia hora, eu farmo o farm que eu consigo fazer, é, no servidor padrão, o meio, os 14 dias, tropa, então, eu consigo em questão de meia hora, né, o, esse farmo, aí, se é quando você perder, é, chegar na, um hack na base, eu perdi a base, eu perdi apenas, é, meia hora do meu tempo de vida, enfim, eu perdi apenas meia hora do meu tempo, né, tropa, farmando nesse jogo idiota, né, jogo idiota não, né, tropa, jogo abandonado, né, tropa, infelizmente, né, mas a diferença é que no servidor padrão, você vai perder 14 dias, tropa, deu sua vida aí, farmando, igual um besta, plástico, e o hack vai lá e vai pegar tudo da sua base, sem problema nenhum, e não se preocupe, que ele não vai tomar bamba, e se tomar, ele vai conseguir desmanir a própria conta, normalmente, tá bom, tropa, então, a dica que eu dou pra vocês, galera, vamos jogar fúria, vamos jogar blood, esse servidor mais fraco, mais, é, mais fraco não, o servidor mais rápido, né, tropa, é um servidorzinho bem mais, é, melhor pra você jogar, e caso você perder, você não vai perder tanto tempo da sua vida, tá, e você vai conseguir se divertir da mesma forma, viu, plástico, ó, só tem outra base aqui, galera, e essa base não tava aqui não, ó, ixi, tem arrastador de 12 ali, ó, tem outra aqui, meu, Deus do céu, lascou-se, ó, metade de pedra, galera, eu vou ali pegar as bombas rapidinho, e vou arredar esse aqui, olha isso, eu fui arredar o, olhar o repórter, que ele fica travado, tropa, o cara vem aqui de cutelo, o cara mata você, com uma arma e uma, famas, uma AK-47, qualquer arma que você tiver, o cara vem com cutelo e te mata, porque você fica parado no ar ali, tropa, o cara já ficou off, que isso, platina? Colocar a escadinha aqui, outra coisa também, galera, esse negócio de você olhar o repórter, abrir a mochila, o jogo trava tudo, tropa, por que acontece isso? É por causa de hack? Não é, tropa, isso aí é por causa de bug do jogo, então é o que eu falo pra vocês, hack nesse jogo não faz diferença, é como se o hack fosse um bug, um bug a mais no jogo, olha, agora aqui, ó, acabei de subir na escada, agora não consigo subir na escada de novo, só porque agora eu preciso, né, mas fazer o que? Isso aí é sorte, né, bem? Forja vazia, deixa o platina ali, ó, é platina, tava fazendo missãozinha pra pegar a vida aí, tava, tomou 24, e cair na parte de dentro, meu Deus do céu, vamos roubar as forjas enquanto dá tempo, encher minha vida aqui rapidinho, vou roubar tudo que tiver nas forjas, qualquer coisa, eu uso o planador aqui e acelera, né, bem? Ó, que bosta, esse cara foi pro lado de fora, tropa, ixi, nossa, eu vou vazar aqui, tropa, tem dois caras, achei que era só um, equipe aqui, tomou, tomou 76 na testa, achei que eles iam abrir a porta, tropa, poxa vida, vamos roubar o máximo de mim aqui, eles faltam só uma forja, acho que tem ferro também, ó, estava farmando ferro, é, tomando ferro, eu vou dropar, tomou 3, tomou 15, tomou 3, tomou 16, meu Deus do céu, não consigo acertar um, sim, tropa, nossa, eu vou acabar morrendo, eita, nós, cada ativo de pistola do Brasil, nossa, que é o dano de um fuzil, meu Deus do céu, olha isso, nossa, tive que usar meu revê-lo aqui, tropa, infelizmente, não quero perder meu luxo, não sei o que se eu guardar esse fuzil, depois eu volto pra cá, tropa, tem uma doze de dois canos aqui, fazer umas grafinhas com ele, mas vai ser agora mesmo, oi, platinho, toma, meu legal bosta, nice, platinose, porque suas habilidades são muito legais, muito top sua habilidade, olha isso, não, eu dei, você nem ilustra, hein, coitado, platinose, achei que eu ia abrir a porta, bom, galera, eu vou, tem uma doze ali fora, só que eu não aprendi a munição dela ainda, tropa, vou raidar aqui de novo, ver se eu consigo pegar as fortes deles de novo aqui, galera, eu já matei eles aqui várias vezes, tá, tropa, achei que eu tinha gravado pra vocês aqui, por isso que eu tava falando da doze, eu matei eles com a doze aqui, tropa, eles estavam com bastante loot na mochila, tá, eu levei tudo pra base, eu acho que eles vão até quitar do servidor, galera, pela quantidade de loot que eu peguei deles, tá, peguei muito loot mesmo, tropa, muito loot, então acho que até eles vão quitar do servidor, tropa, pelo tanto, a quantidade de loot que eles perderam, né, galera, não tem mais por que ficar no servidor, ele vai começar tudo de novo, Aí, ó, isso, abre a porta pra final, abre a porta, qual vai chegar? Ih, morreu com a bosta, vamos roubar as fortes de novo, vai, 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 sobe, ó, patinho de gramada, aqui, galera, o cara quiser construir, ó, você fica bem onde vai colocar a parede, o cara não consegue, ó, ele morreu com a bosta, você fica bem no cantinho, tropa, onde o cara coloca a parede, aí ele não consegue colocar, porque a parede fica vermelha, só que você não pode ficar se mexendo, tropa, se você ficar se mexendo, aí a parede fica azul, o cara coloca, aí você fica bugado dentro da parede, tá, Pronto, tropa, é isso aí, agora é só esperar e vamos quitar o servidor com certeza, não tem nada, coitado do Platinum tá dormindo, quebrar essas forjas aqui tudo, aí, ó, quebrei as forjas tudo, tropa, agora tem que farmar combustível, tem que farmar tudo de novo, e combustível nesse servidor aqui, tem que ir lá do outro lado do mapa pra ficar conseguindo, tropa, ou então farmar bicho, né, no mato, mas é isso, galera, então o vídeo vai ficando aqui, valeu, valeu,